Ruizia Revisor Lecunas Revisorre de Mesa Vocês vão perceber rapidamente que sou americana. E a pergunta mais frequente que eu recebo aqui morando no Brasil é por que o Brasil? O meu marido é brasileiro, e poderia gostar que eu falasse que é somente por ele. Mas acho que não foi por isso que eu fui convidada hoje. Então, antes de conhecer o meu marido, eu vim para o Brasil por todas as oportunidades aqui para transformar o mundo, especificamente na área de empresas que reduzem a pobreza. E, na verdade, assim que eu cheguei, percebi o quanto os brasileiros são colaborativos, otimistas, criativos, todas as qualidades super importantes para uma iniciativa empreendedora. E, além disso, percebi que, contrariamente a outros lugares onde já trabalhei, já tem uma cultura forte de negócios aqui. tem uma macroeconomia estável, crescendo, favorável. Também a política está melhorando ao longo do tempo. E decidi que era o lugar para eu trabalhar. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito mexida pela desigualdade, uma das taxas mais altas do mundo. E é um assunto que me tocava desde a infância. E até me motivou nas minhas escolhas profissionais. Juntando esse fato ao fato de eu ter vindo de uma família empreendedora, faz muito tempo que eu fico com uma pergunta em mente. Que é como que as empresas poderiam ajudar para reduzir a desigualdade. Aí, eu acredito que a nossa sociedade, as empresas da nossa sociedade, poderiam atender melhor os clientes de baixa renda, atuais e também potenciais. Hoje, no Brasil, 85% da população é das classes CDOE, ou seja, o que a gente costuma chamar a base da pirâmide. E além da forte justificativa social para atender essas pessoas, também existem várias justificativas econômicas, quando isso representa 85% da população. E aí, eu venho com mais uma pergunta. Como que a gente garante que essas empresas, atendendo a base da pirâmide, estão oferecendo maiores oportunidades para as pessoas, e não são maiores oportunidades para elas mesmas? Aí, eu acredito que tem algumas áreas, alguns setores, que têm muitas oportunidades para atender as demandas dessas pessoas, melhorar as vidas. Como a educação, a saúde e a habitação. Juntando tudo isso, a tecnologia que permite baratear o custo desses produtos e serviços, e também aumentar a qualidade, e também juntando microfinanças, que permite aos clientes poderem pagar para esses serviços e produtos, tem ótimas oportunidades de negócios. Aí, queria investigar com vocês dois exemplos desse tipo de empresa que consegue reduzir a pobreza. O primeiro exemplo é uma empresa de aparelhos auditivos acessíveis. Eles usam uma tecnologia diferente que a tradicional, que é a tecnologia de Bluetooth. E assim, permite uma série de inovações a partir dessa mudança radical de tecnologia. O que antigamente custava milhares de dólares, um aparelho de altíssima qualidade, hoje poderia custar 200 reais. Além disso, em vez de ter que esperar uma semana para configurar o aparelho e tal, só leva 15 minutos. E ainda, além disso, não precisa de especialista para fazer a programação. Então, isso permite uma distribuição muito mais ampla, muito mais fácil, e muito mais barata. Outro exemplo que queria trazer para vocês é da Terra Nova, uma empresa com sede em Curitiba. A Terra Nova media conflitos entre proprietários e ocupantes de terrenos. e busca sempre uma solução ganha-ganha. Os proprietários recebem uma compensação que os ocupantes pagam ao longo de 10 anos, a partir de microfinanças. E os ocupantes ganham o direito ao terreno e assim conseguem sair da precariedade, que vem com a posse de terreno, de construir laços mais fortes no bairro, investir em onde eles moram. Mas, gostaria de fazer mais uma pergunta, que é um pouco o nosso estilo nas organizações onde eu trabalho. Como que a gente poderia acelerar a criação desse tipo de empresa, que está muito preocupada com o bem-estar das pessoas, e todas as pessoas? Na verdade, é muito difícil criar um modelo desses, sozinho, do nada. Mas eu acredito que é possível criar um círculo virtuoso, onde uma empresa inspira várias outras empresas, e essas várias empresas se inspiram mais ainda, e cada vez mais, e assim por diante. E assim, na verdade, eu e os meus colegas de trabalho já estamos enxergando esse movimento aqui no Brasil. E estamos ajudando para fomentar esse movimento. E temos percebido uma oportunidade especial aqui. É de criar um polo de empresas que reduzem a pobreza aqui no Brasil. Por que um polo? Na verdade, tem pessoas no mundo inteiro que estão trabalhando nisso, criando novos modelos de negócios, fazendo teorias, buscando maneiras para financiar esse tipo de empresa. E... Só que a maioria dos modelos existentes operam mais ou menos em isolação, em um lugar geográfico, tem crescimento limitado e tal. Então, o que aconteceria se vários desses modelos coexistissem? Eu acredito que a formação de um polo geográfico, seja que for, onde que for no mundo, ajudaria com o crescimento desse setor, não só no lugar do polo, mas também no mundo, inspirando e tal. Porque você tem empresas que começam a competir, começam a colaborar, tem empresas que se tornam clientes, de outras, tem fornecedores que começam a entender cada vez mais a dinâmica desse modelo de negócios. E tem inovação que começa a crescer cada vez mais rapidamente, e que atrai talentos e investimentos de outras partes do mundo. É muito como a Vale do Silício para inovação em tecnologia. Acredito que o Brasil poderia ser tipo uma Vale do Silício, mas para a inovação em produtos e serviços que atendem às necessidades de pessoas de baixa renda. E tudo isso, imaginem tudo isso ao serviço da transformação social. Mas aí, tem um grande desafio daqui para frente, que é o desenvolvimento de capital humano. Para esse polo dar certo, precisa de pessoas com as competências, os comportamentos apropriados para esse novo modelo. E com isso, precisamos mudar a maneira que essas pessoas estão formadas. Hoje em dia, ao longo desses últimos anos, eu tive a oportunidade de acompanhar vários empreendedores de empresas desse tipo. E eu também percebi várias travas que esses empreendedores têm, muito por causa do nosso sistema educacional, na nossa sociedade. Todo mundo, não só aqui. Aí, o que eu e os meus colegas estamos tentando incentivar é um outro tipo de formação, onde as pessoas estão incentivadas, estimuladas, não só para pensarem sozinhas, mas também para agirem, para colaborarem, inventarem novos modelos, na prática. Aí, a gente vê que precisa de mais do que só uma formação técnica. Precisa também de uma integração da dimensão social com a econômica e a integração de valores pessoais com os valores profissionais. porque para fazer uma empresa desse tipo dar certo, além das competências tradicionais de administração, precisa de equilíbrio emocional e uma sensibilidade social para aguentar até o final. E aí, queria também, não consigo enfatizar demais a necessidade desse tipo de capital humano, de pessoas para contribuírem para isso, mas também queria dizer que é um espaço, um campo que está aberto a todo mundo, seja que for a profissão. Então, tem espaço para contadores, artistas que poderiam desenhar produtos, campanhas, precisam de psicólogos para acompanhar pessoas nessa jornada, precisa de jornalistas, advogados. Então, gostaria de até fazer um convite para vocês a procurarem maneiras para se envolverem nesse campo, se te chama atenção e coração. finalmente, gostaria de terminar só em dizer que espero ter conseguido passar a minha opinião, sou consciente que sou estrangeira e, ao mesmo tempo, eu acredito verdadeiramente no poder do Brasil e todas as oportunidades que esse país maravilhoso oferece para a gente inventar o novo, para acabar com a pobreza e para ser o Brasil de hoje. é o país de hoje em vez do país do futuro. Muito obrigada.